Quem da guitarra diz mal Não sabe que em Portugal ela encerra um pedestal no coração dos fadistas Não sabe que em Portugal ela encerra um pedestal no coração dos fadistas Quando uma guitarra chora julga ouvir uma oração Quando uma guitarra chora julga ouvir uma oração A guitarra é uma aurora que entra em nós e que devora as mágoas do coração A guitarra é uma aurora que entra em nós e que devora as mágoas do coração Chora guitarra querida, nunca deixes de chorar Chora guitarra querida, nunca deixes de chorar Guitarras de toda a vida e a mocidade perdida Recosto e tu és a tocar Guitarras de toda a vida e a mocidade perdida Recosto e tu és a tocar Mostra-lhe que em Portugal vibramos e no real do fadista português Mostra-lhe que em Portugal vibramos e no real do fadista português E quem de ti disser mal Despra-lhe que em Portugal vibramos e no real do fadista português Mostra-lhe que em Portugal vibramos e no real do fadista português Música